Boa noite, vascaíno. Boa noite, vascaína. Estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal no YouTube, o nosso Vasco. Eu sou o Marcinho e hoje eu vou falar de como ficou o regulamento do campeonato carioca e se foi interessante. Pois bem, o campeonato é formado por 11, por 12 times, sendo que vão disputar 11 partidas em jogo único por pontos corridos. O time que fizer mais pontos é o campeão da Taça Guanabara e o time que menos fizer pontos será rebaixado. Marcinho, acabou? É só isso aí? Não. O campeonato carioca sempre teve três taças. Então, Taça Guanabara, Taça Rio e Carioca. Nessa colocação do primeiro ao quarto, quem se classificar, vão disputar a semifinal em jogos de ida e volta, o primeiro pegando o quarto e o segundo, o terceiro, para disputar o carioca. Ali saiu o campeão carioca. Ah, Marcinho, e deu, acabou? Não é só duas taças? Não. Existe ainda a Taça Rio. A Taça Rio fica para os times que ficaram da quinta colocação até oitava. Eles também irão se enfrentar em jogos de ida e volta, tá? Para uma semifinal, para depois passar para a final para ver quem é campeão. Que ir para o Vasco ficou vantajoso. O Vasco ficou na quinta colocação, como nós vimos, e vai disputar com o Madureira. Ou seja, no dia primeiro dia do trabalhador, tá? O Vasco é sempre, né, do povão, então tá lá. Dia primeiro dia do trabalhador, ele vai nos apresentar um momento de alegria para ver o futebol do Vasco que tá voando, tá? E vamos lá. O Vasco vai enfrentar o Madureira, dia primeiro, lá no estádio lá do Madureira, tá? O jogo vai começar às três e quinze por, devido ao estádio não ter refletores, né? O estádio lá do Conselheiro Galvão. Lembra aqui um pouquinho, tá? E o jogo de volta será no dia oito, São Januário, marcado para as dezesseis horas, tá? É interessante, esse campeonato ficou bom. No meu ponto de vista, tá? Esse campeonato ficou melhor, tá? Ficou melhor do que os moldes passados, que todos os times iam disputar três finais, tá? Quem se classificasse e não acabava nunca, tá? Assim ficou bem dividido, tá? A probabilidade era os quatro grandes, tá? Ir para a final do Carioca, porém, às vezes acontece, tá? De não ir, como nós vimos agora, Vasco e Botafogo vão disputar a Taça Rio, né? Junto com os outros times que estão ali, tá? Ou seja, eu achei interessante, tá? Por dois motivos, principalmente com o Vasco. Um, porque o Vasco pode ganhar uma grana e toda grana agora é bem-vinda, tá? Vai fazer bem aos cofres, tá? E a outra é que o time não fica parado, tá? Perder no ritmo de jogo. O Vasco pode entrar agora tanto para a Copa do Brasil e para a Série B já com um jogo, né? Com jogadores com ritmo, sem perder tempo de bola e futebol, ou seja, não vai ficar só treinando, tá? Então, eu vejo o Campeonato Carioca nessa modalidade ficou boa, tá? Tem que evoluir muito? Pode ser, tem que evoluir. Muito foi ser criado dizendo que o Campeonato Carioca não era mais charmoso, o Campeonato Carioca é avacalhado, mas não. O Campeonato Carioca pode ser meio, poderia ser meio confuso devido ao fato de a federação privilegiar alguns times, tá? Ou um time, né? Mas vamos lá. Então, dessa maneira ficou boa, tá? E infelizmente o nosso time, ele tropeçou lá no início do Campeonato, por isso não tá na final do Carioca, não tá distância no final do Carioca. Aqui, futebol a gente viu que tem, tá? Estamos passando um momento tumultuado, né? Tanto financeira como na mudança estrutural do time, mas estamos indo. Quem é Vasco sabe que tem que acreditar até o final, tá? Ou seja, também quero deixar aqui já uma breve, que amanhã, tá? Dia 30 às 11 horas, vai ter uma live da diretoria para passar limpo, né? Todo o planejamento e os custos do ano de 2019, tá? Os orçamentos que foram aprovados. Ou seja, você vascaíno que é sócio, você vascaíno que não é sócio, tá? Acompanhe, vamos lá, no canal do YouTube do Vasco, assistam e cobrem na hora de ter cobrado. Vamos ser transparentes e exigir transparência também. Eu já tenho a minha preferência politicamente interna do Vasco, mas não tojo a atual da Errado. Eu quero que o Vasco dê certo sempre em primeiro, tá ok? Bora lá, deixa seu like aí e comente aí embaixo, coloque aí o que você tá achando do Campeonato Carioca, de como ele ficou, se essa modalidade ficou melhor do que a anterior, beleza? Tamo junto aí, aquele abraço, conto com você e um pós-jogo no sábado também, com uma live ao vivo. Fui! Fui! Tchau.